Nasci numa biblioteca, sou como Baudelaire, meu berço ficava na biblioteca, sou um homem de letras, um poeta, cresci entre livros. De certa maneira, o mundo sempre me chegou pelos livros. Desde menino, tive duas paixões, a poesia e a história. E tenho a impressão de que o poeta ajuda o historiador. O poeta intui esse muito de imaginação que você necessita para tentar restaurar um tempo que já passou. Trecho de uma entrevista de Alberto da Costa e Silva para a revista de História da Biblioteca Nacional. Alberto da Costa e Silva é o autor do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, o africanista, poeta, diplomata, historiador e membro da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa e Silva. Alberto, seja bem-vindo. Obrigado. Eu comecei o programa, abri o programa com um trecho de entrevista sua que fala basicamente do amor pelos livros. E aqui a gente tem uma pequena demonstração desse amor com esses livros que a gente vai mostrando ao longo do programa. E num determinado momento fala que o berço ficava na biblioteca. Isso é uma figura de linguagem ou era realmente o berço? Não, é uma figura de linguagem na medida que na minha casa era cheia de livros. Porque o meu pai era um escritor, um poeta, o da Costa e Silva, um poeta simbolista. Então eu fui criado realmente com livros. Os primeiros objetos que eu vi na vida devem ter sido livros. Então esse afeto começa cedo, né? O afeto começa cedo e o vício também. Um vício que felizmente depois se traduz nessa obra aqui. E já que você falou do seu pai, que eu acho que é uma figura importante da gente falar aqui, quando a gente busca a história deste historiador, né? Além de ser um homem das letras, é um homem que também trocou essa paixão da literatura com você, né? Ele lia para você em alguns momentos? Lia, lia. Meu pai ficou doente no fim da vida, aos quarenta e poucos anos de idade. Ele teve um problema neurológico. Se o incapacitou para o trabalho e para a vida normal. E por isso ele foi o meu grande amigo de infância. Foi o meu companheiro de brinquedos. E que companheiro era este? Ele me lia. Ele lia em francês, em inglês, em espanhol, em italiano. Eu não entendia nada, mas era lindo. Aquelas palavras... As palavras eram lindas. Quer dizer, ele me incultiu, digamos assim, a música da poesia. E isso para um poeta é fundamental, né? Essa música que... Não, que foi para o prosador também. Para o prosador também. Também. Porque se nós não conseguimos dar música à frase, ela perde o seu impacto. Parece que não estamos dando música à frase, mas estamos fazendo isso. Constantemente. E meu pai desenhava muito bem, então eu pedia para ele fazer desenho, ele desenhava. E tinha um gosto pelas palavras. Ele sabia o que as palavras significavam. Então, quando nós saímos pelos arredores de Fortaleza, onde então morávamos, ele ia me dizendo o nome das árvores e o nome dos passarinhos. Isso é muito importante. Saber o nome exato das coisas. Porque ao nomear as coisas, elas se revelam para nós. Conosco. E é interessante, porque aí falando duplamente dessa questão da prosa, da poesia, a partir dessa musicalidade que as palavras têm, e da história também. Porque em um determinado momento, nessa entrevista que eu sequestrei um trecho, você fala que essas formas de nomear a vida, elas aprendem uma com a outra. Exato. O poeta e o historiador, eles dialogam constantemente. Dizia Goethe, que a soma da história com a poesia, forma alta cultura. O que ele queria dizer, de última análise, é que o saber falar, revela o que um dia fomos. Porque cada palavra está carregada de uma história. Ela reflete algo que já se foi e algo que continua a ser. Não é verdade? E não só a verdade, como a gente já está falando de África, falando isso. Exato. Porque isso, para as culturas africanas em geral, isso é muito potente, muito valioso. A própria passagem da sabedoria e do conhecimento ao longo das gerações, durante muito tempo se fez através da palavra oral. E não só na África, praticamente em todos os continentes. A palavra escrita é relativamente recente. E, em última análise, contém os mesmos perigos da oralidade e da história oral. A história oral na qual nós temos de nos basear muito para escrever boa parte da história da África. Porque boa parte da África era ágrafa, embora não toda a África fosse ágrafa. Mas o grosso da África era ágrafa. Então, as tradições passam de geração para geração. E se vão alterando conforme os interesses das novas gerações. Como se passa com a história escrita? Quer dizer, como se escrevia a história no século XIX é diferente de como se escreveu no século XX. E como se está escrevendo no século XXI. A nossa visão do passado vai mudando em função do presente. Interessante, porque isso vai nos dando a concretude do movimento. Do movimento histórico. E, especialmente, desse movimento que sempre existiu nesse grande continente africano. Os movimentos que levavam aos comércios e os movimentos históricos que iam passando de geração em geração. É uma tendência de se olhar para a África como se ela fosse estável. Como que hoje dizemos de um grupo valesse para esse grupo há 200 anos atrás. Ou há 50 anos atrás. Mas é verdade. Toda a história é dinâmica sempre. É mudar-se permanentemente. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Como dizia Camões, não é isso? É isso. Agora, uma coisa também que eu acho que está mudando, felizmente, é esse olhar da história que nos chega sempre através dos nomes dos comandantes, dos nomes dos reis e rainhas, dos nomes dos governadores e governadoras. Em detrimento dessa história mais simples e mais potente que a história do dia a dia. Isso, de alguma forma, em termos de história geral, começa a mudar? Não, a história do dia a dia foi uma moda, uma moda da segunda metade do século XX, que persiste até hoje, é extremamente interessante. Como houve também a moda da prioridade da história comum. Todas elas são válidas e precisam ser guardadas. Quer dizer, ter o sentido do tempo, ter o sentido das datas, ter o sentido do fluir histórico, é extremamente importante. E não devemos desprezar, tampouco, o fato, as histórias de determinadas personalidades fossem reis, fossem escritores, fossem mulheres bonitas, fossem homens corajosos, por isso fossem inventores. Porque a história de cada uma dessas pessoas ajuda a entender a história do seu tempo. E, geralmente, nós temos mais documentos sobre essas pessoas do que sobre outras. Há mais documentos sobre Richelieu e nenhum documento sobre o padeiro do Richelieu. Mas o padeiro do Richelieu tinha uma história também e representava, se nós tivéssemos documentos sobre ele, íamos recolher o que se passava no plano da sua classe, no plano da sua profissão, no plano da sua vizinhança. Então, não desdenhar das biografias e não desdenhar da história dos grandes homens, dos chamados dos grandes homens, que às vezes eram bem pequenos. Mas entrar em nossa história pela porta ampla. Mas eu não vou perder a oportunidade, já que você falou das mulheres bonitas e dos homens corajosos, não vou perder a oportunidade de perguntar sobre uma percepção que você tem em relação ao trabalho feito pelo homem e feito pela mulher. Que depois a gente vai poder aplicar na enxada e a lança, até para entender melhor. A enxada e a lança tem um título que é muito curioso, porque a enxada é um instrumento das mulheres e a lança é um instrumento dos homens. Então, é a história das mulheres e a história dos homens. Mas é também a história da paz e a história da guerra. Porque a enxada é um instrumento da paz, é um instrumento da produção de alimentos. E a lança é um instrumento da guerra. Então, a enxada só quer dizer o homem e a mulher, a guerra e paz, e quer dizer também vida e morte. Porque a enxada é um instrumento da vida e a lança é um instrumento da morte. Mas a enxada, ser um instrumento feminino, é interessante, né? É, porque acontece o seguinte. O homem masculino, ser masculino, sempre fugiu do trabalho. E passou sempre o trabalho para as mulheres. Então, nas civilizações ou nas culturas de agricultura, de enxada, é a mulher que faz esse trabalho. Nas culturas de civilizações, de cultura de arado, é o homem que faz, que maneja o arado. Porque quem faz o trabalho é o boi. Isso é interessante, né? Então, o homem descobriu sempre maneiras de pôr a mulher para trabalhar para ele. E ele inventou profissões políticas. Todo tipo de profissão que não exige trabalho repetitivo, monótono e complicado. Você quer ver uma coisa? O homem rema. Virou esporte olímpico. O homem veleja barco. Virou esporte olímpico. O homem corre. Carregando peso. Virou esporte olímpico. O homem lança, joga lança. Virou esporte olímpico. O homem usa o arco e a flecha. Virou esporte olímpico. Agora, você não tem competição olímpico de lavar roupa, você não tem competição olímpico de cozinhar, você não tem competição olímpica de limpar as crianças, você não tem competição olímpica de varrer a casa. Então, você está vendo aí que sempre houve um desequilíbrio muito grande entre o homem e a mulher. Quer dizer, o homem sempre explorando como pode a mulher. A tal ponto que se pode pretender que a escravidão de início era puramente feminina. Ou era substancialmente feminina. Eu vou só interromper por causa do tempo e vou ficar com essa questão para a gente aprofundar no próximo bloco. Porque Ciência e Letras vai fazer um breve intervalo, mas volta já. Não sai daí. O Ciência e Letras está de volta. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde. O africanista, poeta, diplomata, historiador e membro da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa e Silva. E a gente ficou no bloco anterior com essa questão da escravidão feminina? Sim, porque veja, quando você lê a Ilíada e a Odisseia... De Homero? De Homero. O grosso da escravidão era feminino. E de uma certa perspectiva, é muito possível que a escravidão tenha de início sido basicamente de mulheres e crianças. Porque o que acontecia? Numa batalha, numa guerra, os homens eram geralmente trucidados e as mulheres e as crianças eram incorporadas ao grupo vencedor. Porque o grupo vencedor precisava sempre de aumentar de número de seus componentes. Porque o número de componentes dependia da sua força, não é verdade? Com isso, a gente... Pergunto eu. A enxada e a lança é a África antes dos portugueses. Antes de 1500. Antes de 1500. E é interessante, porque a partir do que já foi falado aqui, a gente começa a falar de uma história da África muito anterior aos portugueses. Que em determinados momentos, pareceu ou foi dito até por pessoas muito importantes, como alguns filósofos conhecidos até hoje, que a África não tinha história. Como é que a gente pode responder a isso, ainda tendo em mente essa obra? Lendo os cronistas portugueses do século XV e XVI, que mostram perfeitamente a consciência de que a África tinha história. Você tem, aliás, documentos desde a época dos gregos, e até se você quiser ir mais longe, desde os egípcios, que mostram a presença de pequenos reinos ou de reinos no sul do Nilo, na região onde hoje é o Sudão. Isso é muito claro, e até mesmo dá uma história de alguns desses aí. O que o século XIX, que foi um século imperial por excelência, ele necessitava desvaziar a África de história. Mostraram que a África não tinha estruturas que, portanto, exigiam a presença europeia. Justificando, assim, toda... Mas é uma coisa curiosa, esses mesmos, esses mesmos chamados imperialistas, que começaram a ocupar a África, sobretudo a partir do último terço do século XIX, muitos deles se apoiaram nos reinos africanos que existiam. Enquanto os ingleses ocuparam a Nigéria, por exemplo, eles governavam a Nigéria através dos reis antigos e dos emires. Dos emires na parte norte, dos obás, os reis, nos numerosos reinos que eles encontraram no país. Então a África tinha estruturas políticas, muito, até mesmo sofisticadas, e que tinha uma história. Uma história que era transmitida oralmente de geração em geração na maior parte dessas áreas, mas em outras até transmitida por escrito. Aí a gente começa, então, com essa chegada desses portugueses, que foi um processo lento, digamos, de ocupação. Não, no início não houve ocupação. No início a presença europeia, se fosse portuguesa, ou logo em seguida, francesa, inglesa, holandesa. Era uma presença comercial. Quando os portugueses construíram o forte, chamado forte da mina, onde hoje é Gana, eles pagavam o aluguel do forte aos reis locais. Que era essa convivência exploratória. E na realidade, eles, na realidade, eram hóspedes dos reis locais. A única exceção foi em Angola e na ilha de Moçambique, ao longo do rio Zambezo, onde eles, desde o início, procuraram fixar-se permanentemente. Acabaram, com exceção dessas localidades que você falou, eles acabaram ficando mais na costa, mais no litoral. Só no litoral. Que, inclusive, era uma posição estratégica para escoar a riqueza do continente. O que aconteceu era o seguinte, que também não dava para entrar no interior. Até a descoberta dos novos recursos de saúde pública, por exemplo, a descoberta da importância do quinino no combate à malária, os europeus que chegavam à África morriam rapidamente. Quando você visita algumas dessas cidades, dessas áreas, onde a presença europeia é mais antiga, e você vê os cemitérios, você se espanta com umas pessoas morriam. Morriam rápido, na flor da idade. Chegavam e morriam. Eles morriam de febre amarela, de malária, toda forma de desenteria. Eles realmente não tinham resistência para as enfermidades africanas. Na África se passava o contrário do que se passou nas Américas, onde os europeus, onde os índios não tinham resistência para as doenças europeias. Ah, o que foram trazidas para cá, para os portugueses. Na África, os europeus não tinham resistência para as enfermidades que ali predominavam. Isso foi uma primeira proteção, digamos, do continente contra esses doenças. O grande adversário do imperialismo chamou-se Mosquito. Tão pequeno e tão poderoso, né? Mas há também um estranhamento dos vários povos africanos com a chegada desses seres tão estranhos, né? Porque eram indivíduos de uma perspectiva africana. Não tinham boa educação. Não seguiam as normas de comportamento a que os africanos estavam acostumados. Por exemplo, o sujeito chegava perto de um homem velho como eu e ficava na posição em que você está. Quando ele dizia estar ajoelhado, porque eu sou velho e você é moço. Esse respeito, os europeus não tinham, né? Não tinham. E vamos para... Eu mencionei isso. Respeito, cortavam árvores que não podiam ser cortadas, porque eram sagrados. Cometiam todo tipo de, digamos assim, ignomínias. Tinha coisas curiosas. Cobriam o corpo, que dava a ideia de que eles sofriam alguma doença da pele. E usavam sapatos e botas que indicavam que eles não tinham arteiros. Que deviam ter os pés redondos. Não tinham dedos dos pés. Não tinham dedos dos pés. Então, eram indivíduos estranhíssimos. E ainda tinha uma coisa que era... E, além disso, pareciam macacos. Por quê? Eram piludos e não tinham lábios. E ainda tinha uma outra coisa mais grave. Cheiravam bem? Cheiravam malíssimo. Os europeus cheiravam... Eles vinham de navio sem tomar banho. Passavam dois, três meses sem tomar banho, vestidos de lãs. Então, fediam a cadáver. Fediam a cadáver espantosamente. E era como se estivéssemos lidando com homens mortos. Interessante, né? Porque uma simples mudança de ponto de vista faz todos os nossos conceitos caírem por terra. Muda tudo. Muda tudo. E que eu acho que aí a gente, terminando esse programa, pode falar de uma questão que nos é perniciosa até hoje como brasileiros, que é o eurocentrismo. Ainda não conseguimos fazer essa mudança de ponto de vista para nos enxergar como somos e não apenas descendentes europeus? Eu acho que sempre houve no Brasil determinados observadores que perceberam que nós não éramos europeus exilados no trópico. Mas, basicamente, foi só a partir dos anos 30 que deixamos de ver o índio e o negro como problemas. Os trópicos como uma desvantagem e a mestiçagem como um castigo. E aí é que aparece a obra do Gilberto Freire e muda tudo isto. E diz, não, o estado estrópico é uma vantagem. Temos que aprender a usar o estrópico. E a mestiçagem é outra vantagem, porque ela incorpora diferentes geranças e diferentes culturas. Mas, assim como quer você adotar o eurocentrismo, que durante anos, até a minha geração, pelo menos, acredito que até gerações posteriores, estudava-se a história da Europa. Se estudava Pedro, grande, a rainha Cristina da Suécia, e não estudava nada que estava perto de nós. Quando muito, se estudava o índio. Mesmo assim, de uma forma muito pejorativa, né? Mas se estudava o índio, porque em um determinado momento da história brasileira, que é a época da independência, o índio foi usado como símbolo dessa independência. Eu vou lhe interromper aqui, porque essa questão do eurocentrismo é tão fundamental para o nosso diálogo, que a gente vai começar o nosso próximo programa a partir daí. Por enquanto, eu agradeço a presença neste programa e a gente volta no programa seguinte. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz. Transcrição e Legendas Pedro Negri